Em virtude das complexidades dos diversos sistemas que estão na aeronave Gripen, é primordial o apoio do pessoal de solo, que nós chamamos de MSE, Mission Support Element. Então eles são em diversas áreas, desde o planejamento básico de uma missão na área, uma missão simples de um voo de treinamento, ou um voo de formatura, ou um voo de instrumento, para uma missão mais complexa, onde serão empregados armamentos, sistemas de autodefesa, uma mudança bastante significativa quando comparado com os outros projetos. Os MSS, dentro do primeiro GDA, eles têm as responsabilidades em planejamento, briefing, debriefing, treinamentos, tanto dentro da MSS, que é a estação de briefing e debriefing para o voo, propriamente dito, e também dentro do Mission Training, onde nós fazemos essas missões simuladas. O apoio desse pessoal de solo é extremamente importante para o apoio à missão, porque tira uma carga de trabalho bastante alta do piloto e ele vai ter todo o tempo e toda a disponibilidade para realmente preparar o cenário tático da missão. Toda a parte de planejamento e carregamento de dados na aeronave fica por parte do pessoal de solo. Legenda Adriana Zanotto